o o o não deixa tomar amor é só despoir não tem saída e não comer o arroz mesmo o teu pai tava falando elas não quiseram comer o arroz que eu comi é mas agora também tem molho de carne pra ver isso ele é muito bonito de ideia poxa filha o que é tão bonitinho traz ele bem tá ali comendo bem gostoso não, mas eu não quero que ele toma comida depois da dor de barriga olha o bebezinho olha amor, olha amor, o morto da fome tadinho do bebezinho tia André já ensinou ele tomou leitinho olha que bonitinho menininho mas é fofo e aí 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 e aí